Poesia na Esplanada. Convite para um café e um dizer poético. Autoria Saralfni. Olá! Do livro Instantâneos, o poema Libertação. De repente, a leveza faz-se gente. Saralfni a comer um biscoito caseiro na Esplanada do Balcão do Poema. Acontece no balcão mais próximo do coração, o do poema, o seu bem-vindo. Tchau, tchau.